Atenção, partida para o primeiro palio do programa. Foi para a dianteira, Winnipeg Tender, um corpo em meio, dois, três, Kelkan corre em segundo, eternamente feliz, terceiro, Temuco em quarto, Sir Miller vai em último, já vão assim cruzando os mil e trezentos, mestre sinais, Winnipeg Tender com dois e três, eternamente feliz, já botou-se em segundo, em terceiro fica Kelkan, Temuco a quatro do terceiro e a quatro do quarto, em último, corre o número dois, Sir Miller, já vão descendo a primeira parte da curva fina indiana, e Winnipeg Tender, dois e três para a segunda, eternamente feliz, em terceiro por dentro, Kelkan voltando a brigar pelo segundo lugar, Temuco corre mais perto, mais perto, Sir Miller, cruzar os novecentos, Winnipeg Tender e Kelkan agora retomando o segundo, eternamente feliz, perto em terceiro, Kelkan vai para cima de Winnipeg Tender, eternamente feliz no leque, aberto em terceiro, a um corpo em meio dos dois primeiros, Temuco a quatro do terceiro e a quatro do quarto, em último, corre o dois, Sir Miller, Kelkan já contorna a última curva, e já vão entrando pela real final, e continua Winnipeg Tender e Kelkan, eternamente feliz pelo lado de fora, em terceiro, Temuco vem por dentro, em quarto, já juntar-se na briga também, cruzar os trezentos, Kelkan dominou, tem cabeça, pescoço, meio corpo, corpo inteiro, enquanto isso em segundo, Winnipeg Tender, aqui por fora Sir Miller começa a melhorar para brigar pelo quarto, porque Temuco, porque Temuco tomando a terceira, já vai buscar e vai brigar e toma o segundo lugar, Kelkan é uma ripa danada do A.L. Silva, mantém o corpo todo, mas Temuco bem forte, hein, carequinha, vão passando pelo 150, Temuco domina a carreira, onze e oitenta na pedra, Temuco, Kelkan, cruza na faixa final, em terceiro, Sir Miller. Agora, está aí o resultado do primeiro palio do programa, vitória de Temuco, maior azar do palio, segundo chega Kelkan, 4-1 e 2, foi o que aconteceu, em quarto chegou, a favorita e em quarta,